Música Ui, esse balanço é muito alto pra mim, eu acho que eu vou cair de novo Não vai nada, Aura Focinha, eu não consigo encostar meus três no chão Eu te seguro se você cair Fica de boa Então tá bom, vai lá, me tira daqui que eu quero descer Ok, eu vou descer E aí, já tá com os vasinhos fortes? Não sei, vamos lá Vamos lá Pegou Pegou De novo Aê Vai Três litros, vai, sobe Isso Isso É, até que você tá com os bracinhos mais fortes, né, Alga? Meu nome não é Alga, meu nome é Alga Eu te chamo de Alba Burgos, que eu achei engraçadinho essa cara de brava Parece uma alça Não sou uma alça Ah não? Vou te pegar Ah não sou uma alça É, então você tá com a alça É, eu tô maco, né? Não sou uma alça É, ok? Não sou uma alça Ah, sabe o que eu ia te perguntar? O que aconteceu com essa testa? Ah, eu tava apostando Corrida na minha casa, na escada Aí meu cachorro veio na minha frente E deixou eu cair Aí eu caí na escada com tudo Por que você não segurou assim? Pra antes não cair de testa? Porque eu ia dar cambalhota Ah, ó, a turma chegou Até que a turma chegou E aí galera, e aí mano Oi, Odinha Oi pra você também, Luiz Oi E aí, do que a gente vai colocar? A gente pode brincar de pega-pega aqui Ah, vamos brincar aqui mesmo Brincar de pega-pega nesse sol Eu vou parecer uma tampa de chave Porém, então, brincar de esconde-esconde Ah, não, mas é muito fácil de encontrar Por causa que tá de dia Não é não gente, tem arbusto, árvore Pra você se enfiar no meio Anitta, você tá com uma voz diferente hoje Ah, é que eu tô Peguei uma gripe aí E eu não quero brincar de pega-pega não Então bora brincar de esconde-esconde Eita Ah, morta, maluquinho E aí pessoal, quem vai estar? Comigo, quem não vai estar? Comigo também não Olha gente, tem polícia Será que vai rolar uma intervenção militar? Ah Luiz, isso é uma besteira Vamos gente E aí gente, vai ser dois ou um ou a doletar? O que que é doletar? Gente, para de perder tempo E vamos fazer pedra, papel, tesoura Que todo mundo já conhece Pedra, papel, tesoura O que que é um? É agulha ou é? Isso aqui é pedra, papel, tesoura, meu bem Não tem coisa de costura não Então tá bom Pedra, papel, tesoura Olga quebrou todo mundo Vai, pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, não tá comigo Ah, não tem como Ih, vou parar Para Ih, vai Vamos, e já Ih, papar 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 É vinte, é par É vinte, é par Eu ganhei Eu ganhei Eu sou par Você ganhou Ih, par Eu falei par Ele falou par Você falou ímpar Ah, é? Então tá bom Tá comigo, né? Você tem que dar o dinheiro Mas não, acho que eu vou bater Tem um monte de folha, galho Ai, coloca carinha Aí conta É, mas até quanto eu vou bater aqui? Dez Vinte Trinta Trinta eu não sei contar Ah, então conta Tenha vinte Vamos, gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 quatorze, dezenove, 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 dezenove Ele morreu. Achei! Olha aqui! Achei o Luiz! Parece que eu vi a cabecinha de alguém! Um, dois, três, Nelsinho! Um, dois, três, Luiz! Um, dois, três, Olga! Um, dois, três, Dandara! E aí, Dandara? Tá de brincadeira? Tropeçou no cocô duro? Ah, tá nervosinha! Você vai se mexer comigo, menina! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove! Vem! Prontos, Anel? Por favor! Anitta, posso te contar um segredo? Pode! Eu acho que eu tô apaixonada! Foi quem? É alguém da turma? Sim! É o Luiz! Eu já tava desconfiada mesmo, se eu olhava com um segredo assim, tô apaixonada! Ai, eu acho que ele também gostou de mim, sabe por quê? Porque ele me ajudou, ele foi no balance comigo, ele me ajudou a saber naquele negócio lá que pega e vem de cada um, ele me ajudou tanto! Eu acho que a Olga, ela se confundiu, ela está trocando amizade por namorar, por quê? Só porque o Luiz foi gentil com ela, ela tá achando que ele tá gostando dela. A Olga tem que entender que o Luiz é um menino legal, legal com todo mundo! Que fofinha! Ah, também teve uma parte que ele falou que eu sou engraçadinha! Oi galerinha que vê Turma da Goiaba! Hoje estou aqui que eu quero falar uma novidade muito legal! Agora a gente criou um canal chamado Bichinho da Goiaba que só fala sobre a Turma da Goiaba! Agora vocês podem ficar mais atentos sobre a gente! E eu sou a Dandera, né, como vocês sabem! Peraí! Ah, para lembrar de uma coisinha! Clica aqui em cima para se inscrever no novo canal! Eu quero que vocês peguem e deixem bastante like, escrevam comentários e compartilhem! Que a gente vai agradecer bastante! Um beijo! Ah, e também quero pedir uma coisa para vocês compartilharem com seus amigos! Meu Deus, estou gravando! Ah, posso gravar também? Ah, produção! No próximo episódio de Turma da Goiaba! Por quê? Ai gente, por que vocês encontram uns outros? Ué, não sabia que não podia! Ah! O Iaguinha foi sentado lá do seu amor! Que história é essa? Ai Anitta, acabou com esse grido! O que é segredo? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Não tem nada para você saber! Nelsinho! Eu acho que tem, que os dois estão namorando! Fala a verdade, você gosta da água ou não gosta? Ah, eu gosto! Hoje, quando você estava no parquinho com ela, o que você sentiu no coração? Ué, eu senti meu coração normal, batendo é normal! Mas, batia forte! Ah, batia! Eu estava brincando com ela, eu estava correndo com ela! Qual o problema? Não! Tchau! 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 Tchau!